Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt Silvia Souza, não sei o que, Silveira. Silvia Souza. Silvia Souza, não sei o que, Silvia, foi minha filha mais nenhuma. Silvia Souza... Silvia Souza... Silvia Souza, Silvia. Silvia Souza, não sei o que, Silvia. É um cara de força. O nome dele é Noel? Noel, olha aí, vai ver. Vai garotinho, pega uma. Um só, pega pra eles. Obrigado, viu? Pronto, sem crise agora, tá? Anderson Mendonça! Nossa, que susto! Tu? Pode pegar aí, meu patrão. Pode faltar, né? Pode faltar, né? Perfeito. Alex, Alex! Tá certo? Isso aí! Eu acabei de falar, Alex fazia. Aquele menino da novela? É, da novela, tá? Quietinho aqui, ó. A arte do meu cunhado. Eliane! 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 Larissa Cabral! Larissa Cabral! É, com uma lua! É, com uma lua! É, com uma lua! Não, não. Não faz a cor? Você vai tirar de novo. Não sei. Não sei. Tá preparado. Não tem. Não tem. Não tem, não, gente. Tem, não. Não tem. Não tem. Flávia... Flávia... Lucas caiu, Lucas todo da hora, pega mano Rafael, não sei o resto, é isso aí aqui vai, praticamente sai para tudo Fábio Aguirre Eberlot Eberlot Ficila Eberlot 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 É isso, não é? É isso mesmo. Deixa eu ver. Bem simples. Fernando! Opa! Opa! É essa daqui que eu falei do título, né? Nossa! É essa daqui? Sim! Eu acho que é. Não! Eu adoro! Uh! Um filme! Cheguei! Pode ver? Um filme, hein? Cheguei, olha! Um filme! Um filme! Ele tá lendo! Um filme! Um filme! Leandro Lopes! Eu gostei de tirar isso, gostei de tirar, bate com ele lá. Dona Aluesa! Sandra Florencia! Sandra que tá aí! Tauã Campos! Tauã Campos! Mandos, podem abrir a casa com ele que eles estão fazendo! Priscila, vem! Gottes PB1 Vamos lá, vamos lá, Rafael, abre aí. Por cima ou por baixo? Por baixo. Obrigado, Max. Tira aqui, meu querido. Vamos aqui, vai. Daniel, amor! Já vamos deixar aqui fechadinho já. Nem dá trabalho pro pessoal. Aí, de novo é, parece. De novo é. Cifreia, Silvão. Silvia, Silvia, de novo. Silvia, de novo. Ah, Silvia, de novo. A gente tava aqui. Acabou o Chico. Não, não, não. Chico. Ó, tem super persistido aí na casa, toda a galinha. Anderson Mendonça E vamos para a última caixa Fábio Akira Zero Vamos ver O Rafael é profício Profício, vamos ver Está na tela, hein? Está na tela? Vai sair no YouTube, hein? Você quer ser astro do YouTube? Está na tela, hein? A caixa do Lucas vai estar A caixa do Lucas é a caixa secreta E está o Super Cadê o Lucas? O Lucas vai estar no YouTube, né? Não está no YouTube, né? Não está na tela, hein? Já está no YouTube, né?